Aí está o dia uma outra vez no ataque. Era Zavarov para Bloquio. Outro também cá atrás, Gomes. O primeiro embate ali para Zavarov. Sempre Zavarov, um jogador muito perigoso. E lá está, muito bem, já é Magalhães. Mas a defensiva do Porto a marcar muito bem. Ainda Zavarov. O remate deste cá de longe e a bola a passar muito por cima da baliza defendida. Mika Elitschenko. Zavarov. Golo. Golo da... Apesar de tudo, ainda um excelente executante e com uma ótima visão de jogo. De qualquer modo, é já uma estrela muito fácil dos vencedores das taças. Também está pela primeira vez nos meios finais desta importante competição. Outra vez na grande área do Porto a bola. Zavarov. O mais veterano. É sem dúvida. Esse grande jogador. A verdade é que a equipa do Dinamo também fica muitas vezes bloqueada. E este é exatamente o caso. Quando o adversário, e o adversário de hoje é só o futebol do Porto, introduz os juntos do ranking do nosso continente. Uma falta. O cruzamento. Perigo para a baliza do Porto. Zavarov. O melhor jogador da União Soviética. Jogo. Do lado esquerdo. O número 9. Zavarov. Celso e Gomes. 3 e 10 minutos. Mika Elitschenko. Aos 12 minutos. Uma saudade para os adeptos do futebol soviético e de todo o futebol europeu. Já realmente sem força e sobretudo sem velocidade. Não espanta que daqui a pouco o técnico soviético à equipa do Dinamo para poder chegar à final. Ela agora está muito mais próxima do Porto. Zavarov. Para a direita. Demianenko. Sozinho. A passagem primeiro por um adversário. Depois lá está André. Na reforça. Quando falta a força, falta também o discernimento. E com o Dinamo a perder, as coisas complicam-se muito para a equipa soviética. Zavarov. E há tudo sem soluções. Demianenko. Zavarov. O remate. E há aparecer ali um homem do Porto. É Lima Pereira. A doutora de soluções. O Dinamo ataca ainda com alguma sufridão. Mas a verdade é que já falta muita, muita cabeça fria aos seus jogadores. João Pinto. Entre dois adversários mesmo ali, falta sobre o adversário. A bola fica ainda em Zavarov, o cruzamento e Lima Pereira. Bessonov. Zavarov. Já não há realmente nem espaços nem soluções. E agora... Zavarov. Um passo perdido para a...